Bom dia! Feliz dia do trabalho. Primeiro de maio, um dia marcante. Aqui em Campinas nós já estamos reunidos aqui no Largo do Pará. Vamos caminhar até a Catedral daqui a pouco, chegar lá mais ou menos no final da Missa do Trabalho. E eu queria falar com vocês a respeito disso, a respeito do trabalho. Como as dinâmicas e as relações de trabalho estão se modificando. Nesse dia, eu gostaria de te chamar para uma reflexão a respeito disso. Como é que nós vamos sobreviver? Como é que nós vamos nos manter na nossa dignidade de pessoas trabalhadoras? Com essa ameaça da inteligência artificial, com o número de trabalho, de postos de trabalho, diminuindo gradualmente, constantemente. Como é que a gente vai conseguir qualificar, requalificar todo mundo para essa nova era de novos empregos, novos trabalhos? Precisaremos realmente trabalhar os cinco dias da semana, oito horas por dia? Como é que a gente vai redesenhar esse panorama do trabalho para que o ser humano esteja no foco principal? E que nós possamos continuar e atingir, na verdade, uma forma de dignidade e de proteção social a partir de todas essas transformações que a gente está enfrentando. Vamos lá, feliz dia do trabalho. Vamos pensar em novas soluções e para esses novos problemas que estão aparecendo, esses novos desafios que a gente já está enfrentando e cada vez mais terá que enfrentar. Feliz primeiro de maio.